E ontem o governador em exercício, Leonel Pavan, esteve na região e firmou vários convênios. O Estado vai repassar 100 mil reais para navegantes e mais 2 milhões de reais para os hospitais Marieta e Pequeno Anjo de Itajaí. A situação da parede revela que o Hospital Marieta precisa de ajuda. A luta pela manutenção e reforma da unidade é um dos trabalhos constantes dos administradores do hospital. Mas uma boa notícia chegou nesta terça-feira. São 990 mil reais do governo do Estado que vem em boa hora e já tem finalidades definidas. Nós fizemos já esse pedido há um tempo atrás e está tudo assim dentro do projeto. Vamos seguir direito o projeto que foi enviado, uma reforma no central de material. Depois nós temos também a reforma, a restauração da parte externa do hospital, que às vezes fica esquecida, né? E precisa de uma pintura assim, bem urgente mesmo. Depois temos também um elevador muito necessário que vai ser útil para o pessoal do NACOM, que a rampa é muito grande e eles não têm condições. Mesmo de cadeira de roda fica difícil. E equipamentos da lavanderia que nós vamos ter, os maquinários todos que já estão sucateados e tem que ter um substituído. Os recursos também são destinados para a compra de equipamentos. Destaque para um aparelho de eletrocardiograma e um microscópio para cirurgia oftalmológica. O repasse de verbas foi feito pelo governador em exercício, Leonel Pavan. Olha, eu acho que nunca ocorreu tanta distribuição de recursos na área da saúde como no nosso governo. E cada vez que eu assumo, e é pela vigésima vez que estou assumindo o governo, eu procuro priorizar bastante a saúde. Saúde, segurança e agricultura familiar. Eu tenho indicado muito nessa questão. E o Dado Xerém, que é nosso corregionário aqui da região e que foi a Saúde e agora a CARME, estão totalmente comprometidos na liberação de recursos para essa área e logo logo virão novos investimentos. Na cerimônia, o governador em exercício firmou outro convênio. Este de um milhão de reais com o Hospital Pequeno Anjo. Bom, faz parte na verdade de duas etapas. Esta é a primeira etapa de um milhão. Nós estamos aguardando em abril mais um milhão, que foi acordado no projeto para poder ampliar o pronto-socorro, para equipar melhor a infraestrutura terra do hospital hoje, que é problemática. Nós queremos dar um acolhimento melhor para as mães, para as crianças que chegam no hospital, que hoje é muito acanhado. Então, este investimento vai basicamente para toda a reforma da parte terra que compõe pronto-socorro, pronto-atendimento, e ao mesmo tempo até melhorar a questão da UTI. Então, o conjunto de recursos basicamente é para reformas e melhoria da infraestrutura do hospital hoje, que na parte terra é problemática. A cerimônia de repasse de verbas foi na terça-feira no Hospital Marieta Konderbornausen, em Itajaí.